Carro Bendez de volta, Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis. Você encontra aqui no Vale Gautoshopping, que é aberto de domingo a domingo. Tem praça de alimentação e espaço que dispara a garotada. E muito mais, aqui você vai trocar de carro. Olha só a primeira loja do Vale Gautoshopping. Carro Bendez, agora aqui na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Vigate Palio, é o Atrativ 1.0, o ano dele é 2015, por apenas R$ 34.900. Eu disse, só R$ 34.900. Agora, olha só este Renault Sandero, este é uma expressão 1.0, o ano dele é 2014, por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Agora, Carro Bendez, na Marante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Honda CR-V XL 2.0, este é um 2014, o único dono, com apenas 78 mil quilômetros rodados, por R$ 96.900. Eu disse, só R$ 96.900. Agora, olha só este Prisma, é o LTZ Câmbio Automático Motor 1.4, o ano é 2015. Este, com apenas 33 mil quilômetros, está na garantia de fábrica, por R$ 51.900. Apenas R$ 51.900. Carro Bendez, agora na Riddle Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Gol G6 1.6, este é o modelo Seleção, o ano dele é 2014, com apenas 51 mil quilômetros rodados. Única dona, por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Agora, a segunda oferta da Riddle Car Multimarcas, este Toyota Corolla. Este é um XEI, é um 2.0, o ano dele é 2013, com apenas 91 mil quilômetros rodados. Couro, câmbio, borboleta, kit multimídia e muito mais, por R$ 59.900. Eu disse, apenas R$ 59.900. Carro Bendez, agora na F12 Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Renault Duster 1.6 Dynamic, o ano é 2013, com apenas R$ 49.000. Mil quilômetros rodados, por R$ 44.900, apenas R$ 44.900. A segunda oferta, este Chevrolet Cruze, é o modelo hatch LT 1.8, câmbio automático. Este tem bancos em couro, o ano é 2014, por R$ 55.900. Eu disse, só R$ 55.900. Carro Bendez, agora na J, a Vale, que automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, este Jeep Renegade, este é um Longitude 1.8, 2016 é o ano. Este vem com câmera de ré, mais GPS, por R$ 79.900, apenas R$ 79.900. A segunda oferta, este Hyundai Veloster 1.6, câmbio automático, o ano dele é 2013. Este tem bancos em couro, mais kit multimídia, mais teto solar, por R$ 53.900. Eu disse, R$ 53.900. Carro Bendez, agora no Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, este Nissan Sentra 2.0, este é o modelo SL 2016, com apenas 17 mil quilômetros rodados. Este é o único dono, completasso, por R$ 58.900, só R$ 58.900. A segunda oferta, esta grande Cherokee 3.8 V6, é 2012, o ano, top das top, por R$ 91.900. Eu disse, R$ 91.900. Carro Bendez, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Toyota Corolla XEI 2.0, o ano é 2018, câmbio automático, bancos em couro, kit multimídia, com apenas 2.700 quilômetros rodados, por R$ 99.900. Só R$ 99.900. A segunda oferta, na Royal Multimarcas, este Figate Bravo Essence, é 1.8, 2016, é o ano, com apenas 7.300 quilômetros rodados. Está impecável, por R$ 59.900, eu disse, só R$ 59.900. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Vale Guelto Shopping, Carro Bendez, na Prime Multimarcas, que também preparou duas ofertas. A primeira, este Sherry Tigo 2.0, 2015, é o ano, ele é completo, por R$ 49.900, apenas R$ 49.900. A segunda oferta, esta Hyundai Tucson GLS, é uma Flex 2012, por apenas R$ 44.900, eu disse, só R$ 44.900. Então, saia do Norte Catarinense, saia de Joinville, e vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, esperando por você!